Por falar em chuva, né, pessoal, vamos continuar falando sobre os estragos aqui na região e sobre os reflexos dessa chuva, né? Me dá as imagens enviadas por uma telespectadora aqui do nosso SBT interior. Olha só, pessoal, toda vez que chove, a casa fica desse jeito, a casa fica lagada, a água invade ali não só a calçada, a rua fica parecendo um rio e o imóvel também fica cheio d'água. Imagine viver numa situação como essa. Imagine você o desespero de olhar para o céu, ver a nuvem carregada e na sequência ver a água entrando. É algo realmente assustador. Essa casa fica no Jardim do Lago, na zona leste de Rio Preto. É um bairro cheio de problema, que está realmente abandonado por parte do poder público, por isso a repórter Gabriela Prado está por lá para conversar com a gente. Situação complicadíssima, eu estava vendo aqui nos bastidores que as nuvens estão começando a ficar carregadas, né, Gabi? E o bairro está cheio de problema. Bom dia para você. Bom dia, Marcelo. Olha, não só as nuvens estão carregadas, como começou a chover agora por aqui, viu? E quando chove a situação fica tensa, porque não tem galerias pluviais por aqui. E esse nem é um bairro novo, tem quase 40 anos esse bairro, Jardim do Lago, que fica aqui na zona leste, como você disse. Vou pedir para o nosso cinegrafista Marcos Augusto mostrar aqui o tipo de instrumento que tem para escoar a chuva, né? Olha só, dá para ver que é um bueiro velho, faz tempo que não chove, faz dia já que não chove forte, mesmo assim tem água acumulada por aqui. O bueiro não está tampado, né? Representa um risco aí para a população. E eu vou conversar com a dona Marta, ela é dona da casa das imagens que você mostrou aí para a gente, que fica sempre alagada quando chove forte por aqui. Dona Marta, inclusive seu marido sofreu um acidente grave num desses dias de chuva. Quando foi isso? Como foi? Boa tarde. Boa tarde. Foi em dezembro de 2016. Ele encheu de água lá, ele escorregou, caiu, bateu a cabeça. Agora ele está inválido por conta dessa água que entrou lá e é sempre assim, toda chuva que vem, toda água entra ali. Porque a água do bairro todinho passa por essa rua. Tristeza essa situação. Agora a prefeitura já apareceu por aqui, falou alguma coisa com vocês? Não, nunca. Nunca veio aqui, nunca, não deu nenhuma, nada. Bom, a gente vai andar aqui para conversar com uma comerciante da região. Enquanto isso, vou pedir para o pessoal mostrar umas imagens que outros moradores também mandaram aqui para a gente, de uma canaleta. Dá para ver a força d'água numa chuva que teve no carnaval, uma tromba d'água muito grande, que dá para ver a força d'água. Inclusive a gente passou por lá hoje, porque fica na rua de baixo aqui. A calçada está toda esburacada e essa calçada fica próxima, essa canaleta fica próxima de um ponto de ônibus. Então o risco é muito grande para o pessoal que passa por ali, que vai pegar o ônibus, principalmente à noite, que não tem iluminação. A gente vai falar com a dona Renilda, que é comerciante, tem um mercado por aqui. Como é que é trabalhar quando tem essa chuva, hein? Trabalhar com essa chuva não é fácil, porque se não fossem meus vizinhos, de me ligar as pressas em casa, para mim vir aqui limpar, porque é só terra, mais terra. E isso, graças a Deus, eu ainda não perdi nada. Mas de qualquer forma, o estrago é muito grande. Está aí a reclamação, então, dos moradores aqui. A gente entrou em contato com a prefeitura e eles disseram que estão estudando, né, para fazer a galeria pro Vial, mas não tem prazo para esse estudo ser concluído. Que aí, depois do estudo, eles abrem uma licitação para tentar contratar uma empresa. A chuva já está apertando por aqui, Marcelo. A situação é tensa. Então faz o seguinte, ó, busca aí e se esconde, porque se não, do jeito que está, vai formar um rio novamente, viu, Gabi? Vamos combinar o seguinte, nossa equipe vai voltar ainda nesse bairro, que esse problema que a Gabriela mostrou é apenas um dos muitos problemas do bairro que está abandonado. A gente volta numa próxima aí para mostrar esses outros problemas. Obrigado pela participação, uma boa tarde para você. Agradeça também aos nossos telespectadores que estavam lá junto com a gente.